4 a 3 de virada, perdia por 3 a 0 Em cima de um bravo, valente, forte e grande Palmeiras Nesta decisão da Mercosul Parabéns ao Vasco, grande campeão Soltar DJ, o sul vai começar 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 A galera tá secando, entra no clima, a noite vai bombar A gatinha tá dançando, a melodia que faz viajar A galera tá secando, entra no clima, a noite vai bombar A gatinha tá dançando, a melodia que faz viajar Ela quebra de ladinho, vai mexendo gostosinho Que delícia é cabezinho, cabezinho, cabezinho Ela quebra de ladinho, vai mexendo gostosinho Que delícia é cabezinho, cabezinho, cabezinho Soltar DJ, o sul vai começar 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 Ela quebra de ladinho, vai mexendo gostosinho Que delícia é cabezinho Que delícia é cabezinho, 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 cabezinho Vai começar Falta DJ O show vai começar O que gritou durante todo o jogo O troféu sendo exibido A torcida do Vasco E canta a torcida do Vasco E faz ali a torcida do Vasco a festa